Passa a escova no cabelo Olha pra mim Acho melhor vocês se lavar Você tá calado, o que foi? Consciência pesada Não, tudo bem O que é, Sérgio? Olha pra mim O que é? Olha pra mim Tinha que acontecer É Você tá arrependido? Não Eu já disse que não Posso te dizer uma coisa? Claro Sempre que eu e você estivermos juntos Em qualquer lugar do mundo Vai acontecer isso? Não Não vai, não É claro que vai Eu não te resisto e você não me resiste A gente não deve mais se ver, Camila Por quê? Que não devemos Sérgio Não adianta você evitar o que sente por mim Sempre foi assim, não vai mudar Você casou, ficou um ano incubado dentro da casa Mas na primeira vez Mas na primeira vez que a gente se encontrou Explodiu tudo de novo Eu não quero acabar com o meu casamento Isso é bobagem Você não pode evitar o que você sente por mim Olha pra mim Olha dentro dos meus olhos, Sérgio Olha pra mim, não foge Me responde Ela te agrada como eu? É claro que não Eu sei que não Nenhuma mulher no mundo se te satisfaz como eu Isso é amor Isso é sexo Isso é amor também Sexo é amor Que besteira, Camila Não, não é besteira, não A gente se ama, Sérgio Não adianta você negar Eu sei que é loucura Mas é a pura verdade A gente se ama, Sérgio Eu vou embora Eu sei que você não ama a sua mulher Eu sei disso Eu senti isso Ai Meu Deus Oi, Elisa Oi Essa aqui é a Dinah Esse aqui é o Sérgio Blanco Tudo bom, Dinah? Tudo É, eu já tava de saída mesmo Tchau A gente se vê Ai, 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 Camila Essa não, Camila Essa sim, Alice Isso é uma loucura, Camila É uma loucura, mas eu sou muito mais dele do que a mulher dele É uma loucura Ai É uma loucura Ai, que loucura deliciosa Eu te invejo, Camila, eu te invejo Ai, que eu quero ser uma devassa como você Meu Deus Que beleza, Camila Ai, que eu faço uma loucura Tchau, tchau.